Gente que assiste o nosso canal, nosso canal gente decente viajando, é isso aí gente. Hoje é domingão, esse domingão aqui de pouco sol, né? Fortaleza choveu muito essa semana e tem alerta aí de chuvas e muitos ventos para esse final de semana que nós estamos. Pelo menos nesse domingão aqui, dia 5 de junho, está sem chuva no momento, já choveu pela manhã e estamos praticamente sem vento, você vê que as árvores nem balançam a folha. E está meio fechado aí para baixo, acho que vai cair água daqui a pouco. Gente, nós estamos aqui na aldeota, nas imediações da Praça Portugal, vamos fazer a volta aí, pegar Dom Luiz e seguirmos aí um pouquinho. Temos gravado muito nessa região, mas nesse dia de hoje, domingão, e como eu estava aqui pertinho, peguei a câmera para vocês verem como se encontra o dia de hoje aqui. É, vamos dobrar nessa esquerda e pegar a Avenida Dom Luiz. Mais tarde, nós vamos passear por outras regiões ali de Fortaleza. Agora 11 horas e 43 minutos. 11h43 e mais tarde vamos ver outras regiões. Pessoal ali vendendo as bandeiras, vendendo algum pessoal ali na rua, né, fazendo o seu trabalho de venda. Isso é bacana demais, ajuda na renda de cada um daqueles trabalhadores ali. E isso é maravilhoso. Sinal abriu, seguindo em frente, gente. É, o pessoal está apurando muito dinheiro, né, e negócio de venda de toalha, essas coisas assim na rua. E sobrevive legal. É um lanche, é um espetinho, é uma água, um refrigerante. E eu vou te falar uma coisa, pode ter certeza que quem quiser viver dignamente nesse país, vive. É só trabalhar. Não tem outra saída. Para você ter o seu sustento ali, é só ir buscar que você consegue. Então isso é fato. Todas as pessoas que eu conheço, que trabalham... Eu estava conversando ontem com um rapazinho que eu não vi há uns 10 anos. E ele arrumava celular, vendia capinha. E ele teve um acidente, me contando agora. Teve um acidente de moto, ficou um ano internado. E hoje vende água, vende refrigerante, vende da calçada. Tem uma bancazinha. Olha só quantas pessoas vendendo aí sua água, sua camisa, sua toalha, né. E olha quantas banquinhas tem por aqui. O pessoal sobrevivendo mesmo, da melhor forma possível. E aí ele me dizia que sofreu demais, passou por muita necessidade, quando estava internado. Mas quando estava internado, refletiu muito. E quando saiu, montou uma banquinha para ele e outra para a mulher. Pegando a mercadoria em consignação. E hoje vive muito bem. Dizendo ele que, graças a Deus, hoje a vida dele é completamente diferente. Então, isso que eu acabei de falar. Se você tiver coragem de trabalhar, você consegue viver da melhor forma possível, dignamente. Não precisa ter desvio de condutas para outras... Nem vou falar o resto. Para o outro lado, digamos assim, né. E nesse domingão vamos seguindo aqui. Nessa avenida maravilhosa, dessa nossa querida cidade, que é a Desembargador Moreira. E gravando nesse dia de hoje aqui para vocês. Um prédio muito bonito. É o BS Pá, gente. Aqui na direita. BS Pá é um prédio comercial muito impotente. E eu já entrei aí. E é muito legal isso aí. Aqui é aquela praça Bosque, né. Tem alguns vídeos dessa região. Mas, nesse dia de hoje não. Tenho certeza. Pessoal, hoje eu vou almoçar naquela churrascaria daquele cidadão. Que é o churrasqueiro de lá. E tem uma história bem interessante que eu já contei aqui no canal. Esse senhor faz 20 anos. Mais de 20 anos que ele trabalha lá. E que eu conheço lá. Então, a gente tem uma história interessante que eu já contei. Mas eu vou relembrar a vocês. Quem é novo no canal não sabe desse fato. É do conhecimento de todos que eu tive um acidente de carro. Tem até vídeo no canal, no local do acidente, no passado. Eu mostrando direitinho, contando ali o fato. Tudo como aconteceu. E, pra quem não sabe, eu só tenho uma mão. É. Não tenho, não uso prótese. Eu me adaptei muito bem assim. E acredite, não sinto falta. Tanto que, quando eu vejo uma pessoa com alguma deficiência, eu não lembro da minha. Pra mim, eu não sou um deficiente. E, assim, me adaptei muito rápido. E, assim, essa história minha com esse churrasqueiro é, assim, uma coisa bem interessante. Quando eu chego lá, ele, eu escolho a carne. Ele tira a carne que eu quero ali. Só que ele bota a carne ali no meu prato. E trincha ela de uma maneira que ela fica, assim, quase que imasticável. Sabe? E isso ao longo de 20 anos. E toda semana, ou no máximo 15 dias, eu como lá. E ele faz isso. Ele fatia aquela carne ali bem pequenininha. Porque, na mente dele, ele acha que eu tenho dificuldade pra fazer aquele fatiamento da carne ali no prato. Muito bem. Sempre agradeci demais a ele. Sempre abençoei ao longo desses 20 anos. Mas, o que acontece? A carne, quando ela é fatiada, ela esfria rápido. Quando ela é cortadinha ali, e como ele corta pequenininho, ela esfria muito rápido. E eu me adaptei a cortar a carne. É fazer tudo, da melhor maneira possível. Só que, eu não tenho coragem de dizer pra ele que ele não precisa fatiar. Porque a delicadeza dele é tanto para comigo, que eu não tenho coragem de dizer, não, pode deixar que eu corto. E é bom você comer a carne ali, você cortando na hora, né? Porque ela não esfria rápido. Dá uma sensação de mais suculenta. Quando ela já está cortada ali, é diferente. Mas eu não tenho coragem de falar pra ele que pode deixar, digamos assim, pode deixar que eu corto lá. Por conta da gentileza e delicadeza ao longo desses 20 anos que ele faz isso. E já se passaram 20 anos. Algumas vezes eu pensei em falar, mas não tenho coragem. E já se passaram 20 anos aí. E eu via me lembrando ali, vou almoçar lá naquela churrascaria. E eu não tenho coragem nunca de pedir a ele pra não cortar aquela carne. E isso eu compartilho com vocês porque eu já relatei isso. Acho que tem uns oito meses, né? Que eu estava chegando lá pra almoçar. E estou indo agora novamente pra o mesmo local. Ela está num carro de resgate aí, numa Land Rover, na nossa direita. Mas a bicha é antiga, viu? Isso deve ser muito revisada, né? Pra manter um carro desse pra resgate. E as revisões de Land Rover é cara. Mas ele colocou ali pra resgate aí de trilha, alguma coisa assim. Saindo da Desembargadora Moreira, gente. E aqui nós entrando na Raul Barbosa. Não é Rui Barbosa. Rui Barbosa está ali do lado. É Raul Barbosa. Na direita nós temos aí o bairro São João do Tauab. Toda vez que eu passo por aqui eu me lembro do nosso amigo ali do Rio de Janeiro. O Joseni Teixeira. É, Joseni. Estamos aqui pertinho do seu bairro. E já deixando um abraço a todos do nosso canal. Muito feliz em gravar esses conteúdos aí pra nós. Porque eu fazia muito isso e perdia, gente. Perdia os vídeos. Eu sempre gostei de gravar, de filmar ali, desde novo. De fotografar. Mas meu segmento era outro. Mas eu sempre gravei os lugares que eu passava. Perdia muitos vídeos, né? Ao longo do tempo aí você vai perdendo. Você vai armazenando em algum lugar ali. E de repente perde. E aí eu vou colocar no YouTube aí um vídeo, dois. E vou colocando aí. Pelo menos eu não perco. E fica em memória, né? Quando a gente se for. Se essa plataforma não acabar. Que acho que não existe essa possibilidade. E fica escrito aí os nossos... É um livro escrito, na verdade. Os lugares de tudo. Um pouco da nossa vida. E fica... Fica registrado. E comecei postando ali vídeos. Caramba, era pela direita. Pela esquerda. Direto. Errei um pouquinho aqui, mas deu certo. E fica... E aí vocês começaram a gostar, continuando aqui. Desses nossos... Essas nossas andanças. Esses nossos passeios. E aí foi aquela história. Deu mel na chupeta. Porque eu gosto muito de fazer isso. E vocês gostando de ver. Aí ficou legal. Aí nós vamos. A estrada é longa agora, tá? Pode se prepararem que a estrada é longa. Nós vamos longe. E aqui, gente. Raul Barbosa. Passando em cima do viaduto aqui. O bairro da direita já é Aerolândia. E vamos finalizar esse vídeo aqui nesse domingão. E vamos direto lá pro almoço. Desse meu amigo que me trata muito bem. É, gente. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo lá com ele. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo bom!